BANCO A 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 BANCO Quem desligou o som aí? Quem desligou o som? Só tu sonha aí meu Agora foi hein FACE A BANCO Faço o pinote e vou depressa, gosto muito dela Quando ela rebola e empina no aço, vir pra cima e na amarela A mais linda do bairro, a princesa do asfalto Quando ela pilota desvia buracos, invejoso perde o aro Tem estilo de gringa, cinta liga, fala gíria, xinga tudo É só mania e só pode ser camisinha Mocinha ousada quando passa vejo nada Sai voado, ninguém para, quando chega ganha as farras Chefinha, chefinha, cobiça da quebrada Chefinha, chefinha, cobiça da quebrada Chefinha, chefinha, sempre a mais desejada Chefinha, cê tá braba Chefinha, tá danada Chefinha, tá de marra, sem calcinha e mini saia Vou tirar sua roupa, fortalecer com força Vou botar tudinho que se exploda, zorra toda Chefinha, chefinha, cobiça da quebrada Chefinha, chefinha, sempre a mais desejada Chefinha, chefinha, cobiça da quebrada Chefinha, chefinha, cobiça da quebrada